Música Eu devia estar contente, porque tenho um emprego E ser um cidadão respeitado, que ganha 4 mil reais por mês Eu devia agradecer ao senhor, por ter tido sucesso na vida profissional Eu devia estar feliz, porque consegui comprar um carro Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Salvador A cidade aqui é muito boa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido Mas acho uma piada perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que quis Confesso que isto é decepcionado Foi tão fácil conseguir E agora e daí? Uma porção de coisas pra conquistar e nada mais pra fazer Eu devia estar feliz pelo seu preconceito amigo Vai ir no popó Jogar pipoca aos bacanas Eram Eu devia estar feliz pelo céu pra ir no popó, jogar pipoca, aos bacanas, eu detesto punk, pagode, praia, rocha, tudo isso é um saco pra mim, e você olha no espelho e sente um grande idiota, um ser humano indico limitado, com a cabeça inferior, e você ainda acredita que a doutor merece o policial, que tá contribuindo pro grande quadro social. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL